Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Labecom. Meu nome é Michele Jacobs e esse é um canal para você se inspirar e viver do dropshipping. Nessa série de vídeos eu tô respondendo as perguntas que são deixadas para mim lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, tá aqui, Michele Jacobs, lá eu sempre deixo a caixinha de perguntas e vou respondendo. Mas estou trazendo algumas perguntas aqui para o YouTube, onde eu tenho mais tempo de responder, tá? Eu tenho mais minutos, posso falar mais e posso devanear mais sobre o assunto. Bom, a pergunta de hoje, pessoal, é o Facebook vai morrer, não dá certo mais os meus anúncios, as lojas não vendem nada, tá rolando um papo aí, o Facebook tá perdendo a força de venda. Bom, pessoal, duas coisas que eu quero falar desse assunto, né? Às vezes essa pergunta foi querendo ser feita entre Facebook e Instagram, tá? Bom, com certeza se a gente comparar as duas plataformas, o Facebook e o Instagram, o Facebook, comparado ao Instagram, está perdendo a força de vendas. O Facebook não converte com o Instagram atualmente, as pessoas estão mais no Instagram, isso é fato. Mas, lembrando que o Facebook e o Instagram são a mesma empresa e você gerencia os anúncios através do do Business Manager, tá? Do Gerenciador de Negócio nas duas plataformas. E a plataforma, a empresa, a holding Facebook não está morrendo, tá? Você ainda consegue vender muito em alguns posicionamentos, como o Instagram e mesmo no Facebook, tá? O que que acontece, pessoal? O que que tá mudando, que as pessoas estão falando muito? É a questão que o Facebook está incluindo novas estratégias, como o CBO, entendeu? O CBO, que é a otimização a nível de campanha, é uma nova estratégia que está sendo lançada e vai ser obrigatória a partir de setembro. Isso está mudando muitas coisas. Então, o Facebook está mudando o jeito de anunciar e você tem que se adaptar. A internet, né? O mundo de anúncios online, de websites, de blogs, de vendas online, ele é muito volátil, ele muda muito rápido e você tem que se adaptar. Aqui no próprio canal do YouTube, eu ando falando muito sobre o CBO em várias lives que eu estou fazendo, tá? Para que vocês já fiquem por dentro desse assunto, que é a otimização de anúncios anúncios a nível de campanha, tá? Isso traz uma mudança muito grande no seu jeito de anunciar. Eu posso dizer que é uma das maiores mudanças do Facebook desde a implementação do Pixel. Então, se você anuncia no Facebook, você tem que estar ligado nisso. Eu vou deixar o link aqui embaixo do meu close friends, tá? Que é um material que eu estou fazendo exclusivo para os close friends no Instagram, tá? Onde eu ensino toda a estratégia de CBO, se você quiser anunciar com CBO. Além disso, pessoal, os alunos do Labecom, tá? Quem são alunos do Labecom? Eu já estou colocando a estratégia passo a passo no curso e nas masterclass de sucesso que a gente faz uma vez por semana no curso Labecom. Eu também já ando falando muito sobre isso. Se você não faz parte da nossa turma, dá uma olhada aqui no Facebook, me segue no Instagram, que eu ando trazendo muito material sobre CBO. Mas então não é que o Facebook tá morrendo, pessoal. O Facebook tá só mudando e você tem que se adaptar. Anunciar mais no Instagram, usar o CBO, tá? Mudar o jeito, os anúncios estão ficando mais complexos, a copy pegar na dor, tá? Você saber conversar com o seu cliente, trabalhar o vídeo de uma forma legal. Então isso é muito importante para você ter sucesso com as suas campanhas. Porque o Facebook, como empresa, não tá morrendo, tá? Tenho muitos alunos e minhas lojas estão faturando ainda altos volumes, tá? Então não põe isso na sua cabeça, não vai com esse mindset de que as coisas não estão funcionando, porque não é verdade. Você só precisa reencontrar o caminho, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para você ficar ligado em muito mais assuntos sobre Facebook EDS, sobre loja do Dropshipping e sobre empreendedorismo, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!